Bom dia pessoal, tudo bom com vocês? Eu espero que sim. Para quem não me conhece, o meu nome é Rosi Mieco e aqui no meu canal eu falo sobre diversos assuntos, dou dicas de passeio, hospedagens, restaurantes, falo da Praia Grande que é a cidade onde vivo e abro diversas caixinhas de assinatura dos mais variados tipos. E hoje o vídeo é sobre uma caixinha de assinatura de beleza. Uma que é super conhecida pelo pessoal, essa é do mês de agosto, que é a Glambox. E o tema da Glambox desse mês é Wilty. Então, bora acompanhar essa Unbox com a Japa? Para quem não conhece, a Glambox é um clube de assinatura onde você responde um perfil de beleza e todos os meses eles te enviam produtos de acordo com aquele perfil e você recebe sempre muito mais produtos do que você pagou pela caixinha. E você utilizando o cupom que eles te fornecem, quer dizer, você não, você passando para as suas amigas utilizar o cupom, você também ganha mais um descontinho na sua caixinha. Além delas também ganharem, lógico, né, pela assinatura. Então, se você tiver interesse, utilize o meu cuponzinho, que estou deixando aqui e na descrição do vídeo. Assim você tem um desconto, eu tenho desconto e todo mundo sai ganhando. Sempre vem com cinco produtinhos full size, gente. Gente, vamos para o primeiro produto e eu vou estar colocando os preços aqui para a gente ver no final quanto que eu economizei. O primeiro produto que veio é da Marquesas Cosméticas, não conheço a marca. Outra coisa que é legal nesses clubes é que você conhece marcas, né, diferentes, e às vezes são produtos bons, que você talvez não comprasse, se estivesse em uma loja. Então, eu não compraria esse hidratante porque eu não conheço, mas de repente ele vai ser bom. Então, eu vou estar provando e depois eu comento lá no meu Instagram. Se você não me segue, siga aí, Rosichi, e a gente pode conversar. Vocês podem mandar para mim mensagem e a gente conversa até melhor. Mas deixe seu comentário aqui também nesse vídeo. Então, é um creme hidratante de hibisco e algodão 150ml. E a validade é até junho de 2024. Uma validade muito boa ou 12 meses depois de dia aberto. Como eu estou com muito hidratante, gente, eu não vou abrir agora, tá bom? Mas eu acredito que por ser de algodão, tem um cheiro bem suave. O produtinho que veio, eu já recebi um outro desses, não usei ainda, dessa marca. Numa outra caixinha, não me lembro qual. É da Ravena, é um gel esfoliante facial com cristais de quartzo, 60 gramas. A validade é julho de 2023. O produtinho que veio é da marca Abalô Dermocosméticas. Também já veio em uma outra caixinha, também, essa marca. Também está lá no meu estoque para utilizar, não utilizei. E é uma ampola pós-química de reparação total, alto aquecida, pantenol, 30 ml. Validade julho de 2024. Agora veio o Lip Palme, da Dalla Makeup. Corzinha, de 1,8 gramas. Validade mais 2022. Então, essa validade já não é tão grande para um batom, né? Eu acredito que não, que não dá tempo de... Mas olha que bonitinha a embalagem, gente. Cor, não sei se é uma cor que eu gosto muito, mas pode ser que ele seja bem suave. Vamos ver. A cor é boa. Não ficou forte, não ficou. Eu pensei que ia ficar assim. Gostei. Bom para deixar, né, na bolsa, pequenininho, super útil. Outro produtinho que veio, eu já não gosto de produto assim. Quem gosta é a Júlia, tá? Eu gosto do negócio pronto, não gosto de ter que misturar com a água, nada disso. É uma máscara de portelana, da Dolomita. Tom de pé de 100 gramas. Validade junho... Não. Validade é 24 meses depois da data de fabricação, que foi junho de 2021. E você precisa misturar com água, para passar no rosto. Aqui está o pozinho. Eu já não tenho paciência para usar esse tipo de produto. E o último produto que veio é da Natura, marca mais conhecida, que é o sabonete em gel corporal de amêndas e cacau. Nossa, esse aqui eu gostei. Preferiria se viesse o óleo, mas... Está valendo, gente. Olha que lindo. Vamos ver o cheirinho. Nossa, maravilhoso o cheiro. Muito bom, gente. Muito, muito bom. E essa foi a minha caixinha. Vamos fazer comentários. Que nota eu daria para essa caixinha? É assim, gente. Caixinha de assinatura é uma caixinha de surpresa, lógico, né? Então, tem meses que vem melhor, tem vezes que vem mais ou menos, tem vezes que vem ruim. Você nunca sabe, mas é como se você ganhasse um presente. Então, desses produtos, o que eu sei que eu adorei, o que eu mais gostei, foi esse sabonete aqui. O que eu mais gostei. Segundo, o que eu gostei, foi do batonzinho, porque é útil, assim, super útil. Mas, com certeza, é uma coisa bem baratinha, gente. Não viu o preço, mas deve ser. Então, esses dois produtos, eu achei legal, né? Com relação aos outros, esse sabonete facial é legal. Então, vou usar, com certeza, né, gente, esse aqui. Porque você acaba precisando mesmo, geros polígicos de facial. Agora, eu não conheço essa marca Marquesas. Não sei. Achei que embalagem poderia ser mais bonita também, né? Eu achei uma coisa muito simples, assim, não sei. Mas, pode ser ótimo o produto, tá? Eu já mordi minha língua, né? Quando eu falei mal de um cheiro de um produto, que eu achei que era porcaria. E olha, foi o melhor shampoo e condicionador que eu já usei. E essa da Balô, não sei, assim. Esse eu não gostei, gente. Eu odeio coisa que tem que misturar. Não gosto. Então, assim, essa é uma caixinha que eu daria uma nota 5. Por causa disso. Que o que eu mais gostei foi isso. Não foi aquela caixinha que, nossa, encheu meus olhos. Nossa, maravilhosa. Não. Mas, são todas coisas úteis, né? Vou usar, com certeza. Isso aqui vai pra Juju, com certeza. Isso aqui também, que ela adora. Então, ela vai ficar super feliz. Isso aqui eu já vou tapar na minha bolsa. Isso aqui eu vou usar. Esses vão ficar lá na fila de espera. Porque eu tô com muito... Vamos dizer assim, gente, que eu tô com um estoque bem grande de produtos aqui, né? Ando até distribuindo. Então, é assim. Mas, com certeza, os valores devem ter valido a pena. Porque sempre valem, mas vou estar colocando aqui. Então, gente. Somando todos esses produtos, esse é o valor que eu consegui obter. Paguei pela minha caixinha esse valor. Esse é o valor cheio. Sem desconto de pessoas que utilizam o cupom, tá? Esse é o valor. Porque não é todo mês que eu utilizo. Eu gostaria muito que você utilizasse. Pra ajudar a Japa nesse canal. Porque são muitos custos, gente. Mas, tudo bem, né? Então, a economia que eu tive nessa caixinha foi essa. Então, sempre você vai ver que você vai receber mais em produtos do que você pagou. Compensa? Bom, gente. É assim. Tem mês que a gente fica muito feliz. Mas, em um mês, você sai perdendo. Porque são produtos que você acaba tendo que adquirir no dia a dia. E eu não compro mais. Eu compro, assim, um ou outro produto que se falta pra mim. Porque eu acabo recebendo as caixinhas, né, gente? Então, eu não compro mais. Então, no final, eu tô tendo uma baita de uma economia. Então, gente. Essa é a minha caixinha de hoje. Da Glambox. Queridíssima. Tradicionalíssima. Junto às meninas, né? Que curtem caixinhas de assinatura. Queria pedir pra você deixar o seu like. E se inscrever no meu canal, caso você não seja inscrita. Acionando o sininho pra você não perder nenhum vídeo da japa. Tem muita novidade vindo aí. Se prepara. Se inscreva no canal. E faça uma japa feliz. Hashtag faça uma japa feliz. Beijos. E até a próxima.